Olá lá, aqui é a Coitura Beres, mais uma vez trazendo pra você o mais novo lançamento Conecta Itaquera. Dizem que sonhamos apenas quando estamos dormindo, mas não, sonhamos muito mais quando estamos acordados. E aqui eu trago pra você o mais novo empreendimento Conecta Itaquera, banheiro com ventilação natural, você já virou um dos quartos, aqui o quarto pode ser usado tanto pra seus filhos ou com um escritório, essa planta aqui é planta com corredor, que é de 47 metros quadrados e o diferencial desta planta e da outra planta de 46 metros também é que tem varanda gourmet, veja só, começo por aqui e vou sair aqui na cozinha. Então assim, ligue já pra sua corretora Beres 95 23 49 059, tará!